É, não vai, não vai ter sala, velho, infelizmente. HTDM mesmo. Olha o vadico farpado, chacina. Ah, que saudade. Olha o cara que me xingou, será que eu tô com a mensagem dele? Eu acho que eu excluí a mensagem dele. Só que ele tá no nosso time, tem que ganhar culpa. Eu sei. Não, mas ele vai ficar atirando em mim, porque ele ficou com raivinha aquele dia lá, velho. Me xingou, me chamou de tudo. Xingou de fila da Pegas, ficou bravo, lixo. Nervoso, foi? Ficou chateado? Ficou, ficou nervocinho. Chateado? Abatido. É triste, não. É só um jogo. Ficou bravo, mano. Ficou bravinho, foi? Ficou, mano. Ficou chateado, velho. Era bazuca, era tudo. Me chamou de lixo. Bora, cara. A gente... Um atraso desgraçado. Nós começou 22 segundos de atraso. Ficou tristonho ele, mano. Deixa eu arrumar essa bomba aqui. O cara vindo aqui. Tem cara aí no meio. Tem outro. Tem dois no meio. Um a menos. Um a menos. Um a menos. Só vem. Tá no meio de novo. Pegou dois, velho. Acho que o respawn vai mudar, hein? Falei? Tem mais. Tem mais. Tem. Tem dois aí. Tem base de pirão? Pega a chacina. Pega a chacina. Boa. Ai. Ah, mano. Nossa, velho. Nossa, cara. Tomou dois tiros de 12. Tira da porra. Mentira, mano. Mentira esse cara aí, velho. Tomou dois tiros de 12, velho. Algo abatido. Os caras entrando pelo meio aqui. Só vim. Procorro! Carabouro! Tô cego! Tô cego! Boa, boa. Parabéns. Com meia pronta. O papai pegou aqui. Nossa, chacina! Que delícia! Isso. Cerca tudo. A um já morrendo. Boa, boa. A outro morrendo. Boa, garoto. Deixa subir, não. Deixa subir, não. Não vai atravessar, não. Pega, pega. Pega a chacina. Pega. Olha a merda que você fez. Olha a merda que você fez. Bote do inferno. Caralho, mano. Moleque burro. É burro mesmo. E dois. Se o Antônio é burro pra cacete, mano. Tem cara que tá jogando aqui, velho. Que é uma anta, velho. Vai, vai passar, passa, 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 passa. Nossa, mano. O cara sabia que eu tava ali, mano. Nossa, mano, que zica. Mas morreu, desgraçado. Boa, assassina. Tora aí, bichão. Caio, caiu todos do nosso time. Granada, mexam-se. A granada... Meu Deus do céu. A granada bateu, desceu a escada e me pegou. Jesus, mano. Nossa, que droga, mano. Tudo lá, Carlos. O time todinho lá, velho. É, velho. Tô ligado. Estão vindo tudo junto e botaram classe antibomba. Morreu o troço. O Badiq morreu muito bonito, velho. Ah, cacete. Eu escutei, velho. Estão dando tudo junto, Carlos. Estão tudo junto. Você que pegou esse rating aí? Granada, mexam-se. As granadas que os caras... Olha, olha aí. Travei, 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 mano. Travei na parede, velho. Olha. Cara, eu sou muito zicado, cara. A granada do cara que desceu a escada foi a pior, mano. Meu Deus, por que que eu tô errando nessa porra? Sai, cacete. Sai, cacete. Sai, cacete. Cê é burro. Calma, ô, tuxa. Cê é burro, hein, filho? Burro pra caralho. Sai. Lá vem a granada. Ah, é a granada da chacina. Mano, não dá, Carlos. O nosso time é uma desgraça, velho. A gente tá ganhando, mas o nosso time é muito ruim, mano. Cadê o cara que tava aqui? Ah, tá de sacanagem, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Ele tomou tiro. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Não, puxaram tudo aí, mano. O cara fica jogando flash aí, mano. Ó zica, mano. Pior que eu acerto o tiro e a minha arma não mata. E tá com cano longa essa desgraça aqui. Ele só sabe jogar isso aí, ó. Vem, curno. Ah, tá aqui. Boa. Toma. Joga aí a granada agora. Joga a granada aí. Não é, bichão? Joga aí a granada aí agora, que eu quero ver. Morre. Morre pra comer aí, trouxa. Ai. Toma. Canta, bichona. Canta, delícia. Ah, pegou a doze de um tiro. Deixei ser realiado enviado. Que porra foi essa que eu peguei? Ah. Toma. Olha os passarinhos. Olha os passarinhos. Alimentação. Ah, você matou o cara antes de mim. Vou ver matar o cara com o cara. Muito matou o cara. Toma. Olha o outro jogando flash. Não, tem o troféu. Recurso de demolição destruído. Toma. Trider neutralizada. Alba batida. Neutralizada. Canta, desgraça. Vem Ai O cara dando a volta, boa Ai, ai, assassina Toma Olha o que o papai pegou Quando a bichinha canta, já era Ai, morri, morri Ai, 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 ai Corre não Corre não Toma cachorro, agora a desgraça canta Tô puto mesmo Toma Vem cachorro Isso Não é o bichão Toma essa explosão Nossa, vai, passei muita raiva Pra chegar até aqui Isso Moleque até saiu, velho Eita, é caminhão do gás É Rebs É a poa toda É farofa Tá vendendo até a mãe Olha a bagunça aqui, velho Ai, meu ouvido É colmeia É colmeia É colmeia É caminhão Não dá, mano Não dá pra dizer Eles não dão isso aqui se eles quiserem Caminhão do gás É a poa toda Nossa senhora Nossa senhora Toma Chupa, misera É, vadico Agora cê deu graças a Deus Na próxima Vai puxar Na próxima Ele vai passar raiva, velho Já bota colete aí Que ele tá usando Os bagulhos Irmão do Carlos Eu tenho como acompanhar minha habilidade Obrigado Irmão, vou criar um clã seu As ideias, velho Irmão do Carlos O cara criou Aí cê não quer ser grosseiro E falava assim Não, amigo Família GPS já tem uma A única coisa que cê pode fazer É participar dela Obrigado Nossa É um tapa que os dentes voam a tudo Porra Não, tudo é bom Deixa ele criar Não, lógico Fica à vontade, homem Cria o que quiser Ah, é muito da hora, velho Demorou, papai Quando pega direitinho Já era, fi É que essa arma aqui é foda Falar pra cê Dois tiros carrega Difícil Se tiver muito cara junto, mano Não, teve uma hora Que tava andando o time inteiro junto Os seis indo pra cima De uma vez só Nossa Passando raiva com a minha Olimpia, velho Mas ganhei essa misera Opa, subi de nível de novo Nem gosta da Combine Olimpia 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 Obrigado.